Olá amigos, olá irmãos. Por estes dias eu acompanhei o presidente Bolsonaro em algumas viagens. Eu notei no seu semblante, em sua fala, ainda que descontraída, o cansaço, a fadiga, por lutar contra uma correnteza de uma velha política que ainda não compreendeu que todos nós nos cansamos do toma lá, dá cá. Quando Bolsonaro fala em futuro, seus olhos chegam a brilhar. Brilha diante da preocupação com o Brasil. E entre uma frase e outra, ele sempre diz, temos somente esta chance. Se não conseguirmos, o Brasil como conhecemos hoje deixará de existir em breve para se tornar uma Venezuela. Estamos numa guerra fria, numa guerra desumana. Todas as forças que não elegeram se uniram para paralisá-lo. O que não conseguiram fazer com aquela facada na barriga, estão tentando com punhaladas nas costas. Punhaladas estas que vêm de pessoas que devem seus mandatos ao fenômeno Bolsonaro. É inacreditável ler todos os dias que o PSL de Bolsonaro está dividido. Dividido por quê? O que querem? Cargos? Espaços? Isto não é tudo aquilo quanto o que pregaram durante a campanha, senhores. Soma-se a isso a gana dos velhos caciques da velha política que querem impedi-lo a qualquer custo, pois perderam as suas influências. Mais ainda a grande imprensa que está gritando porque viram seus cofres secarem. Eu sei quanto a Globo perde a cada minuto de propaganda, antes patrocinada pelo governo. Você está sentado aí? Olha o que eu vou dizer. Um milhão e meio de reais por 60 segundos de propaganda é o que a Globo cobrava do governo. Eu sei a situação da falência dos jornais que perderam seus contratos milionários, que agiam como sanguessugas e em troca sabotavam as pesquisas para derrotarem Bolsonaro nas urnas. Esses aí também perderam as suas gordas quantias, estão à porta da morte. E no último ato, estão dando o abraço dos afogados, atirando para todo lado, em toda a família do presidente Bolsonaro, em toda a sua equipe de governo. Vejam o que fizeram, por exemplo, com a ministra Damares. Humilharam ela, tocaram na fé dela, na fé cristã. Foram cruéis. Nos governos anteriores, as discussões eram sobre a queda dos ministros por corrupção, roubos. E hoje? Se apegam a mensagens de internet e o WhatsApp. Isso é perseguição descarada. Bolsonaro é um homem honrado, é honesto, ama o Brasil e os brasileiros. Acho que esta é a pior situação que nós já vivenciamos. Nunca antes eu vi o Congresso se movimentar como agora. Claro, não todo ele. Mas os caciques que eu já citei aqui, líderes e parlamentares, que falam uma coisa na frente das câmeras, por exemplo, vamos aprovar as reformas, e as escondidas tramam como neutralizar a medida provisória das reformas ministeriais para assim voltar o número dos ministérios que para nada serviam a não ser como cabide de emprego e fonte de desvio de dinheiro público. Planejam hoje como sabotar, por exemplo, a reforma da Previdência. Tudo isso escondido. Se nem todos os brasileiros compreendem esta linguagem, eu falo aqui para a igreja que ajudou a eleger Bolsonaro. Nós precisamos entender que se este governo não der certo, seremos todos atingidos. Quando atentam contra Bolsonaro, atentam contra os nossos princípios, os princípios conservadores. Eu sinto algo estranho, algo terrível no ar, pessoal. Por isso eu conclamo aos brasileiros que entendem o poder da oração, que me ajudem a movimentar o mundo espiritual. A queda de Bolsonaro é a queda do Brasil que o elegeu. O Brasil conservador, o Brasil cristão, precisa se unir. Isso é mais sério do que se possa imaginar, gente. Eu convoco todos aqueles que têm fé, os cristãos que entram nessa guerra, que de carnal não tem nada. Está escrito na palavra de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, segundo a crônica 7,14. Peço a todos que compartilhem este vídeo. Publiquem em suas redes sociais. Passem os telões de suas igrejas em seus programas de TV e de rádio. É claro que no rádio só dá para ler o áudio, não é, pessoal? Quarta-feira, dia 22 de maio, ao meio-dia, eu vou fazer uma live na minha página, lá no Facebook e no Instagram, direto do meu gabinete. Uma live de oração. Oração com todos aqueles que querem participar comigo. Serão apenas 7 minutos de oração. Oração pelo presidente, pelo governo, pelo Brasil. Vamos mover o mundo espiritual. Eu conto com todos vocês. Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Um abraço.